Eita, boa tarde. Boa tarde. E aí? Agora tá combinado. Como é que é? Te disseram que o que? Que o Samuel pegava no teu pé, mas quem pega sou eu. Gente, mandaram mensagem pra mim dizendo que achavam que o Samuel pegava no meu pé. Achavam. Porque quem pega mesmo... Sou eu. É essa daqui, entendeu? Quem é a venenosa aqui é ela, não sou eu. Não, esse título é teu. Mas eu tô dividindo contigo, porque olha, gente, tá se puxando. É que o senhor gosta de uma fofoquinha, é diferente, entendeu? Eu tô aproveitando esse momento. A gente fazia isso no camarim, agora a gente tá fazendo ao vivo. Tá bom, então. E eu quero saber... Ai, me ajeita. Mas já posso? Vamos fofocar, então? Já posso começar? Pode fofocar, porque hoje tá cheio de fofoca. Então é o seguinte, vamos começar pelo... Daiane Maionese. O quê? Daiane Maionese. Ai, Jéssica. Ah, pensei que você pegou mais leve comigo. Eu tô pegando leve, calma. Vamos focar, então. Não gostei disso. Olha, gente, até... Nem começou, né? É... Ai, para, o Vinícius já tá dizendo que vai ser pior. Vamos lá. Até pro Neymar, gente, sobrou na história da traição lá do nosso moço MC Gui. Pois então, né? Não falei antes pra vocês? Até o Neymar entrou na jogada. Não era o Neymar que tava num motel com a MC Gui. Não era. Não, não era. Não era, tá. Nem com a Bia Michele. Tá. Mas, gente, Chico já levantou as orelhinhas aqui, ó. Falou do Neymar. Opa, só um pouquinho o meu ídolo. Falou do Neymar. Fala comigo. Deus o livre. Ele defende. O que que acontece? Ontem a gente contou pra vocês a história do MC Gui, que foi pego no flagra pela Bia Michele, né? A bailarina do Faustão, que foi lá e pegou o agora ex-namorado num motel com uma outra menina. Esse é o momento, ó. Sobe o som. Abre o carro e faz o carro. Carrão azul, nada discreto. Filma você. Não, só vamos embora, por favor. Perdão. Não faz isso comigo, perdão. Perdoa, me perdoa. Tá, me perdoa. Não faz isso comigo. Não, não faz isso. Vê aqui, abre o carro e sai. Mas era ele que tava fazendo algo com outra mulher prejudicando ela. Então, era ele. Não, mas não faz isso comigo. Ele que estava faltando respeito com a Bia, né, a namorada dele. Aí o que que aconteceu? MC Gui foi, né, pras redes sociais lá. Ah, ele publicou o pedido de desculpa a todas as pessoas que se sentiram prejudicadas, ofendidas com isso. Ele mandou lá pra um outro portal. E aí, gente, logo depois ele resolveu divulgar um print, na verdade uma gravação ali, de uma conversa que a Bia, Michele, teve com o Neymar. Por isso surgiu o nome do Neymar nesta história. A gente tem o vídeo e os prints. Tem o vídeo da conversa? Vamos ler. Vamos ler, Gabar. Que dele é o print. Aí, ó, bota aqui pra nós, Gilson, que a gente é cegueta, por favor. Tem duas ceguetas. Aí, ó, segue a Cami, publicou, e a gente tá mostrando aqui, ó. Peraí, vai devagar. Calma aí. Ele tá rolando devagar. Ah, eu não tô enxergando aqui direito. Valeu pelo carinho. Lá no início, bota os prints que é melhor de ler, né? O vídeo não dá. Os prints, cadê os prints? Tá. Não, cadê os prints, as fotinhos, aquelas que eu separei? Tá, quem mandou primeiro? Quem é o azulzinho? Ele mandou primeiro, tá? Tá, a azulzinha é ela. Cadê os prints? O azulzinho é ela, Jéssica? O azulzinho é ela? Tá. Né? No caso, o MC Gui pegou o telefone dela, abriu o papo com o Neymar e ficou gravando ali. Tá. E aí, a conversa rolando, ela parece falar mais que ele? Ela parece falar mais que ele? No caso, lá no início, volta no início do vídeo, então, pra gente frisar lá primeiro. Tá vendo o que? Você tá curtindo. E aí, ela, na verdade, ela mandou, ó, ela mandou o coraçãozinho. Coração. E ele mandou, e aí, e ela mandou, pode deixar correr aí o vídeo que não dá pra ver que tá borrado. Tá, a mensagem que você... Tudo bem. Aí, ela escreveu ali, ah, não imaginava que tu fosse responder. E aí, ele disse, ah, eu tô respondendo por educação, porque tu é namorada de um amigo meu. E ela respondeu ali, namorada, eu não sou namorada, eu sou solteira. Ah, 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 eu não estou namorando ninguém, eu sou solteira. Aí, ele, ah, não? Ah, desculpa, foi mal, então. E aí, eles começaram a conversar. E aí, ela disse pra ele, ah, quando é que você vem pro Brasil? Tá, mas foi quando? Gostaria muito de te conhecer. Aí, é que tá. Ah, a Bia foi às redes sociais e ela postou ali, ah, mensagens, dizendo aí, ó, essa aí, tira a frase aí pra você. Aí, ó, estava solteira. Que nesta época, ela estava solteira em todos os diálogos lá do print da conversa. Entre 17 de abril de 2019 e final de 2021, terminamos três vezes, exatamente no período das mensagens. Eu não namorava, eu estava solteira. Então, o tiro, né, do MC Gui saiu pela culatra. Ele quis incriminar a menina, não sei porquê. Estava mostrando uma conversa com uma mulher solteira. O que ele quis provar? Que ela estava traindo ele ali naquele bate-papo? Tá certo que se tem um papo, assim, mais acalorado com outra pessoa, é também considerado traição. Pelo menos eu consideraria, né? Sim, sem dúvidas. Eu consideraria. Sem dúvidas. E aí, o MC Gui achou que ia incriminar a menina publicando essas mensagens. Pois então. Segundo a Bia, não estava com ele. Então, ó. Ah, 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 ah. Não colou o MC Gui. Ele fez coisa errada. Agora não tem mais o que justificar, né, nada, né? E ele fez uma coisa muito errada. Ele fez errado e deu. Foi muito errado o que ele fez. Ali naquele carro onde ele está, só aparece ele, né? Mas é que a menina chegou em outro carro. Por isso que ele estava sozinho no carro dele. Ele estava no carro dele, ela estava no carro dela. Tanto que foi aí que a Bia viu, ó. Entrou uma menina no motel. É ela. Ela já sabia. É essa aí. Então era a recorrente. Deve ter visto já o rostinho da menina em algum lugar. Pra achar que era, né, a certeira da miss. Bom, agora, o nome do Neymar, ele não está sossegando, né? Quando ele sossega? Ou é dinheiro, ou é mulher. Futebol a gente não fala, né, engraçado. Ele é jogador de futebol, a gente não fala nada de futebol. E agora o que é dinheiro? É que é mais interessante quando ele apronta alguma coisa. Mas ele não faz nada. Eu não vou falar nada, o Chico está aqui na minha frente. O Neymar, falei antes, está na mira da justiça francesa, minha gente. Ele entrou na mira da justiça. Esses tempos, eu mostrei pra vocês um vídeo onde Neymarzito perdeu muito dinheiro jogando pôquer. Né? Muito dinheiro mesmo. Jogando num cassino online. Cadê o vídeo? Tem o vídeo aí? Esse vídeo aí. Chorando. E ele estava rindo, né, na verdade? É, fingindo, chorando. Fingindo que estava chorando, mas estava, era, rindo da situação. Ele perdeu um milhão de euros, Dai. Nossa. Sabe o que é? Tapar mais de cinco milhões de reais, tá? Ele estava ali, rindo, né, tirando o sarro. Só que o que que acontece? Esse jogo aí, ele não estava no Brasil quando ele jogou. Ele estava na França. Tá. E lá na França, é proibido, é ilegal. Ah, pegaram no pulo. E aí, estão de olho nele. Estão, né, verificando ali os passos do Neymar, porque além de jogar, ele faz propaganda pra um site de apostas, né? E que lá, na França, isso é proibido. Neymarzito. Sim. Deu ruim. Deu ruim. Ainda não, né? Ainda não, mas ele tá ali na mira da justiça. Pode dar ruim. Pode dar ruim. Então, se liga e anda na linha. Só que, pelo visto, ele vai ter uma outra preocupação. É. Porque, gente, esses tempos, eu contei agora pro pessoal de casa, que surgiram... Não, me olha assim. Tá bravão. Me olha assim, porque já sabe do que eu vou falar. Agora sim, beleza. Então, esses tempos, a gente contou aqui na Hora da Venenosa, que surgiram boatos de que Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar, estaria, ó... Hum... Garavidinha, né? E aí? E ela foi às redes sociais, negou, mentira, gente, não tô grávida, nada e tudo mais. Só que os fãs de Neymar e Bruna não dormem. E não é Bruna Marquezine, né? É Bruna Biancardi, no caso, que confunde, gente. É bem diferente da Bruna Marquezine. É igual. Ela é igual. As duas são iguais, são muito parecidas. Foi direto da mesma, foi da mesma. É, é o amor que ele ainda tem pela Bruna, né? Marquezine, no caso. E aí, os fãs não dormiram, enquanto não ficaram vendo alguns indícios de que Bruna estaria grávida, realmente. O que que acontece? Ultimamente, logo que ela negou, ela ficou publicando um vídeo, foto de que ela tava sem barriga e não sei o que, né? E aí, agora, ultimamente, ela só posta foto assim, ó. Foto escondendo a barriga. Essa foi uma das últimas fotos que ela publicou. A próxima também. Ou quando ela grava algum vídeo, ó, assim, escondendo a barriga. Porque, normalmente, essas meninas, ela, como é uma blogueira, adora mostrar o corpo, né? Ó, esse era um print de um vídeo que ela publicou, só que tava com um cobertorzinho em cima da barriga. Entendeu, gente? Então, gente, a Bruna, eu acho que tá todo mundo só esperando o momento que ela vai contar pra todo mundo de que ela tá esperando um Neymarzinho. Mas essa é a atual. Essa é a atual. Tá, que a gente se perde um pouquinho, né? Muito. É que é muita coisa pra... Assimilar, né? É. E aí, esses tempos, ele tava ficando com uma outra menina também, que era a cara da Bruna, das duas, no caso, Brunas, né? A gente confunde o Neymar. Podia dar uma diversificada, né? A Carol Dantas, a ex, a mãe do outro, o filho dele é loira, pelo menos. O que é o nome de Salete, que era o personagem da Bruna? Ah, a Vanessa Pires disse que tinha que colocar o nome... Ah, a Vanessa, ela puxou assim, ó, lá da memória. De uma personagem da Bruna Marquezine. Que era a Salete, lembra da menininha? A Salete chorava, 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 chorava. Será, gente? Imagina se for uma menininha, eles colocam o nome de Salete, personagem de Bruna Marquezine. Vanessa, tá doido, hein? Tá escorrendo lá, ó. Tá escorrendo. Mas eu acho que a Bruna Biancardi não... Mas falando em pessoas parecidas, em aparência, o Vitão... Com quem ele é parecido? O Vitão... Não, não parecido mesmo. Eu digo... Já tira aqui, vou botar o Vitão. É que o Vitão, Jéssica, eu soube que ele tá um pouquinho diferente. Há alguns dias ele mudou o visual. Só que agora ele revelou o vídeo. Um vídeo falando de uma transformação radical? Fez uma transformação radical. Esses tempos, gente, tem o vídeo dele no Lollapalooza. Nós mostramos que flagraram ele lá no meio, né? Com o cabelo raspado e tal, curtindo uma música. Esse é o Vitão? E todo mundo ficou dizendo, é o Vitão, é o Vitão, é o Vitão. E aí a gente trouxe esse vídeo como sendo o Vitão, mas ele não assumiu nada. Ele continuou aparecendo com seus cabelos longos e tudo mais. Só que aí, ontem, aconteceu um evento lá de lançamento de um trabalho que ele tá fazendo e ele foi com uma peruca. Não. Olha aí as fotos. Ele foi com essa peruca roxa. Onde é que ele escondeu todo esse cabelo, gente? Não. Cadê o cabelo dele, o crespo ali? Onde é que ele escondeu o resto dessa peruca? Não, assim, tem como. Tem como fazer trancinha. Tem como esconder tudo aquilo? Tem, tem. Vai ficar baixinho assim. Faz uma trancinha bem pequenininha. Eu nunca usei peruca, né? Eu também não. Mas eu já vi gente usando lace. Sim. Que não faz as trancinhas. Faz, é verdade. Mas quem fez... Mas coloca uma toquinha ali e tudo mais. Bom. E ele escondeu. Escondeu muito bem, né? Muito bem. Não escondeu. Porque daí hoje, depois da repercussão, né? Da sua peruca roxa, ele resolveu contar a verdade. Sim. Vitão raspou a cabeça. E ele postou um vídeo mostrando essa transformação e dizendo que tava renascendo, gente. Cadê o vídeo do Vitão? Temos? Ai, Fênix. Olha aí. Que diferente. Liso de novo, igual quando eu nasci. Pra renascer mesmo, tá ligado? Ai, tem algo por trás, pra renascer. Será que ele doou esse cabelo? Você podia doar, né? Porque aquilo ali... É uma cabeleira, né? Podia fazer algumas doências. Instituição de caridade. Todas as ONGs, né? Que cuidam de pessoas com câncer. E quantos anos? Nossa, poderia ter. Não sei se não doou. Esse especializado ia estar aqui, né? Não sei, mas normalmente pra doar o corte é diferente, né? Sim. Porque tu tem que amarrar ali, né? As mechinhas pra cortar. E aí depois tu faz uma raspagem do cabelo que sobrou. No caso ali, eu não sei se ele chegou a fazer isso. Espero que tenha feito, né? Mas tá diferente. Mas tá muito diferente. Gente, que coragem cortar aquele cabelo todo. Cabelo lindo do Vitão, né? Aquele cabelo crespo lindo. Grandão. E pra crescer, um cabelo crespo desse demora. Demora. Olha aí. Porque quanto mais ele cresce, mais ele encolhe, né? Porque o crespo, ele vai dando mais forma pro cabelo e não parece tanto o comprimento. Vá, que coragem. Fomos apresentados para um novo Vitão. Novo Vitão. Agora ele vai usar perucas. É, vai diversificando por aí. Agora é o seguinte. Ah. Cabelo, tatuagem. Vamos falar de tatuagem agora. Me responde uma pergunta. Michel, teu marido. Quantos anos de relacionamento? Sete. Sete anos. Quando que tu vai casar? Ai, gente, não tem nada de programado. É um relacionamento. A gente tá junto. É um noivado eterno, entendeu? A gente tá feliz assim. Não precisa. A gente já mora junto. Não precisa dessas coisas. Tá. Bom, o meninoso que quis saber, tá? Não fui eu. Tá bom. Foi o meninoso. Tu tem alguma tatuagem? Não. Tu faria alguma tatuagem pro Michel? Com o nome dele, sei lá. Ah, eu acho muito... Ai, não gosto muito disso. Esses casais fazem. Acho que tem tanta forma de demonstrar o teu amor por uma pessoa do que uma tatuagem. Pois é. Na pele. Ai, quem fez? Lá vem. Eu também acho. Acho que assim, ó. Fazer tatuagem pra mãe, pai, filho, né? Não vai. Mais relacionamento. Não. Namorado, gente. Que daqui a pouco pode não estar mais contigo. Já falei isso aqui. Repito. Nossa, eu acho que deu amor de outra forma. É. Quem fez agora? Tem como é que deu essa burrada. Maíra Cardi resolveu fazer uma tatuagem pro novo namorado que assumiram há um mês, gente. Ela e o Thiago Negro. Um mês. Um mês. O homem da vida dela era o Arthur Aguiar. Era. Agora é o Thiago Negro. Não é mais, né? O homem da vida dela não é mais o Arthur Aguiar. Agora é este moço aí que é muito rico, né? Coach. Muito rico. Coach. Coach. Sabe tudo sobre a vida financeira? Conhecido como o Primo Rico, né? Ele que lançou um livro, inclusive, o Primo Rico. Ah, ela é rica também. O Thiago Negro. Os dois são ricos, né? Mas ela resolveu fazer a tatuagem. Olha só a primeira foto ali. Mostra ela com as iniciais dele. Tira a frase. As iniciais do Thiago tatuadas nos dedos. Ah, meu Deus. TN. Thiago Negro. Ai, Maíra. Maíra, tu já errou tanto lá com o Arthur. Maíra, agora tu vai errar com o Thiago. Já não basta nos últimos anos. Não tô rogando nada, né? Não que tu vai errar, né? Isso. Mas... É o TN, de Thiago Negro. TN. Tem o vídeo do momento dela fazendo essa tatuagem com o ex-participante de reality show, Rafinha. Ele que tatuou ali a Maíra Cárcio. Na mão, gente. Na mão. Mas se bem que dá pra tapar com um anel, né? Mas mesmo assim... Ah, mas não dá pra tapar com um anel. É, né? Ela botou um pouquinho mais pra baixo, né? É, só se for um anelão, né? Ai, gente, até o lugar tá estranho pra essa tatuagem. Ó, chamaram ela de brega aqui na redação. É, brega. Cada um. Cada um. Cada um, cada um. Cada um. Mas é que é a Maíra Cárcio. Mas eu não faria. Até porque ela já errou algumas vezes, né? Ela já casou duas vezes, tá? Primeiro que ela casou uma vez lá fora, que ela não morava aqui. Aí separou. Na verdade, continua casada lá fora, viu? Porque ela não separou. Casou com o Arthur Aguiar, não deu certo. Ela armou o casamento. Surpresa. Ela fez uma surpresa pra ele. Eu ia falar isso. Fez uma surpresa pra ele, né? Surpresa do casamento. Diz agora ela que com o Tiago Nigo, ela não vai fazer surpresa nenhuma. Porque não deu certo uma vez, agora não vai fazer. Mas daí, resolveu fazer tatuagem. É demais, entendeu? O Vini tá dizendo pra gente não se meter na vida dela. Não tem como. Mas ela pede pra gente se meter na vida dela. A partir do momento que a pessoa divulga as coisas na rede social... Pediu pra falar. Como é que a gente não vai se meter? Não, não tem como. Não, assim como a Daiane Daletés. A Daiane Daletés fica dividindo várias coisas. Fica postando foto dos gatos dela. Ah, meus gatos. Inclusive, o que o teu gato anda comendo? Ah, Tati, não tem comida naquela casa. Gente. Não tem comida naquela casa. Não tá grávido? Não, é um macho. Mas não tá grávido? Mas os teus também são grandes, o que você quer falar? Gordos daquele jeito, assim? Ah, os teus também são. Roliço. Para de falar do meu... Aqui, ó. Olha lá. Como é que é o teu Instagram? Não, tem de minha família. Arroba Daiane Daletés. Maionese. Não, Daletés. Daletés, Jéssica. Olha lá, segue a Dai. E dá uma olhada na última foto que ela publicou lá nos stories. Então, aproveita o seguinte, ó. E o gato dela, gente. A gente vai para um rápido intervalo. Vai lá no meu Instagram, então. Dá uma olhadinha no meu gato, Mike Ross. E depois a gente vai comentar sobre isso, tá? A gente já volta. Não sai daí.